Fala galera do Rolê Paralegos, estamos começando mais um programa da série Jalapão e dessa vez a gente vai em um dos principais picos do rolê que é a pedra furada, sensacional, você vê um monte de pássaro, aquele solzão top mas chega de enrolação, já deixa o seu like aqui embaixo e vamos nessa ver como é que vai ser esse rolê Então galera, acabamos de chegar aqui na pedra furada, a gente fez umas imagens ali da estrada Aqui é toda a areinha, a chama arara azul aqui de Tocantins Nossa, está emocionante essa areia aqui, viu velho? Eita A areinha lá em cima, está no escândalo só, arara maritaca Agora a gente está indo do outro lado, porque tem outra pedra furada São dois furos na mesma pedra A gente está fazendo uma trilha aqui, que é só contornar um pouco mesmo Vai mais um pouco para frente e já vai conseguir ver Se alguma abelha sentar em vocês, ela não vai explorar Só não rima a mão para matar, porque se matar um, o resto vem todo Então, sentou no cabelo ou no negócio Tenha calma, que eu gosto de entrar aí e não vai precisar, tá? Fechou Entendeu, né caboclo? Entendi, mas fiquei em choque Deu ruim, deu ruim Mas na verdade essa areia, a gente não conseguiu ir arrumar o rapazinho O pessoal ali está meio que arriscando Se você falar muito alto, fazer muito barulho Aí elas vêm para cima Então qual que é o segredo? Você mantém a calma, se você matar uma, vem um monte Né o Merval diz? Então, mantenha a calma, abaixa E saia pela tangente O que tu achou desse programa aí, bicho? Sensacional ou não é? Vale a pena ou não vale? E se tu quer conhecer esse lugar e muitos outros do Jalapão Está muito fácil, velho Basta você ser inscrito aqui no canal Ativar a notificação sempre que sair vídeo novo E também seguir a galera da Jalapão Trips É a galera que fez a parceria aí com a gente Onde eles estão dando um desconto exclusivo Para você que está aqui conosco Então vale muito a pena Você que já viu vários preços, tudo alto, tudo caro Mano, esquece isso aí, velho Jalapão Trips é o lugar O contato deles também está aqui embaixo na descrição E não deixa de comentar o que você achou desse vídeo Deixa o seu like também para fortalecer de novo E a gente se encontra no próximo rolê Valeu Tchau 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 Tchau